E o interessante é que ele mandou rebocar o carro, velho Ele mandou rebocar o carro do Correio O Guincho acabou de chegar aqui, ó Vai rebocar o carro do Correio É incrível um negócio desse, o reboque chegou Tá rebocando o carro do Correio Isso é uma piada É o cúmulo do absurdo É o cúmulo do absurdo rebocar o carro do Correio Vou ficar parado aqui filmando Pra ver se isso é verdade mesmo Salvador, Bahia, capital das multas Tá sendo rebocado um carro do Correio Correio tem trâmite legal pra ficar em qualquer lugar E etc, porque é órgão federal Eu nunca vi um negócio desse na minha vida Isso é o cúmulo do absurdo Isso significa o seguinte Que a gente vive hoje dentro de um estado de direito Que os direitos não existem É um estado ditatorial Sistematicamente criado por um governo Ditador Completamente ditatorial E estúpido E estúpido é dar poderes A pessoas que não tem condição nenhuma de ter poder Um carro do Correio Que tem trâmite legal pra qualquer lugar Tá sendo rebocado E ele chegou pra mim E disse que É normal rebocar o carro do Correio Eu não acredito É a maior loucura que eu já vi na minha vida Não, é a maior loucura que eu já vi na minha vida Aqui o agente de trânsito é Nascimento Certo? Ele tá com a moto aqui parada Mandou rebocar um veículo do Correio Que é um veículo de entrega Chegou É órgão federal Eu não acredito numa loucura dessa Eu não acredito, cara Eu não acredito nessa maluquice que eu tô vendo aqui É a maior estupidez que eu já vi na minha vida Vivemos dentro de um estado de direito ditatorial Ditado pelo regime completamente estúpido e ignorante O Correio é muito mais velho do que qualquer sistema Qualquer coisa que existe O agente de trânsito Nascimento